Cadê a Melania? A Melania procurou e assumiu, né? Bom, beleza, a tela voltou aqui. Parece que voltou, ok. E começaram. Eu não estou vendo nada. Ah, coisa absurda aqui, velho. Vocês não tem noção. Melania, narra aí, velho. Aí, voltou. Tá, né? Tá, eu não fiz o trabalho do jeito que devia ser e já começou. Já começamos muito bem aí. Castelinho com água. Aquela maravilha que o pessoal gosta. Combinação excelente. É, definitivamente quem comenta a partida não pode configurar setup. Vamos anotar isso para as próximas. Com certeza, Dunkel. Mano, tem que ter alguém aqui. Só para mexer nisso. Melania, você lidera aí por aí. Opa. O Yoshi, infelizmente, pereceu ali. Acho que ele pensou que era um número menor de hits. Nas races randomizer, geralmente, o número de hits nos chefes também é diferente. O Yoshi vai tendo dificuldades ali. Morreu mais uma vez. Enquanto os outros três vão progredindo. Meu Deus, Yoshi. Vamos lá. Se alguém gostar da hack... Da hack não, né? É, na verdade é uma hack também. Se alguém gostar do randomizer de modo geral, agradeça o Dunkel. Foi ele que configurou aí para sair essa maravilha. Meu Deus, Yoshi. Yoshi morreu mais uma vez ali. Está começando a se aproximar do game over. Está meio tiltado ali o Yoshi. Rapaz. Desce o bagulho. Bom, o William ligeiramente à frente. Seguido pelo Talvani. Logo na sequência, o Thug que acaba de morrer. Agora está um pouco atrás deles. Enquanto isso, Yoshi ainda está na primeira fase. Sofrendo ali com o boss. Olha, essa aqui é uma race. Essa run foi totalmente modificada. Muda tudo do jogo, né? Posições dos... É... O Thug pereceu ali. Mudamos as cores. O fundo das cores mudamos os inimigos de ir para um lugar. Mudamos os próprios inimigos, né? Podem ser outros. A ordem das fases também. Tudo modificado. O Yoshi finalmente conseguiu matar o chefe. Vai encostando ali nos outros. Uma coisa interessante para quem não conhece o randomizer. Além dos inimigos mudarem. As cores das coisas poderem ser alteradas. O chão parecer ser uma coisa, mas na verdade ser de gelo e escorregar. A cor do Yoshi também pode ter um efeito diferente do Yoshi em si. Então, por exemplo, Yoshi verde pode cuspir fogo de qualquer casco. Ou pode eventualmente pegar um casco verde e sair voando. Coisas assim podem acontecer. Eu consegui sincronizar. Meu Deus. Eu faço isso, né? A sincronia tá boa, Duncan. É. O Vanya ali tá com dificuldades indo e voltando. O Thug já leva o primeiro game over. Sim, eu falei primeiro. Eu acho que haverá mais de um. O Duncan parece ter caprichado na dificuldade. Rapaz. A fase que ninguém conhece nessa Oiku. O Renga morreu. O pessoal só pega as wings e vai embora, né? Vocês tem que passar aí do método tradicional. O método nostálgico. Retrogamer. Aí, ó. Só o Retrogamer consegue passar. Aí, aí. Bom, pra facilitar, né? A cada fase eles salvam. Pô, Duncan. Obrigado por isso. Isso é bom pra que as pessoas não queiram dar reje... Nossa, o Yoshi. Não, Yoshi. Meu Deus. Bem no finalzinho ali, cara. O Talvani também tomou game over. Ele tá junto com o Thug agora. Na verdade, estão todos muito próximos, né? Ninguém passou a segunda fase ainda. Todo mundo com dificuldade. O Yoshi já leva ali o seu game over também. Pra não ficar pra trás em número de game over. O pessoal vai tentando progredir aos poucos. Mas essa fase, particularmente, é bem complicada. Mesmo normalmente, sem a capa, é bastante chata de se realizar. Bom, uma das poucas coisas que não se altera no Randomizer é que a base das fases, o modelo central, é de uma fase já pré-existente. Então não é um conteúdo totalmente novo. De certa forma. Isso aí é verdade. Porém, uma coisa pode ser garantida, nenhum dos runners tinha visto essa fase antes. Estão experimentando agora e estão sofrendo bastante pra isso aí. Cara, isso tá muito pior, né? Talvez ele ia morrer. O Yoshi foi pra um lado esquerdo, não sei por qual motivo. Eita... Nossa, o Yoshi morreu perto do fim de novo, hein? O Yoshi tá com um problema ali naquele finalzinho, cara. Não tem tanta coisa pra errar ali. Quem vai pro lado esquerdo, descobriu que é uma Vanilla Bomb 3. Porque ele queria ver se consegue um Yoshi, né? Mas apesar que tem um Yoshi lá, né? É, de qualquer modo, um Yoshi pode não ajudar tanto aí. Mas sei lá, vai dar extract de cada um. Porque a fase tá complicada, realmente tá. Se bate no bloco de interrogação, tem umas wings lá, né? Só que é... Quem não consegue passar, aí... Recomendo pegar esse plano no B. Porque tem um Yoshi lá na Vanilla Bomb 3. Que, pelo que parece, ali não mudou muito, né? Pelo começo ali. É, aparentemente o comecinho ali tá igual. Bem semelhante. Vamos ver que tá perto do final aí. O William tá próximo, hein? O William tá muito próximo. Parece que já... Morreu, morreu. Bom, agora o Thug tá relativamente bem. Agora já não tá mais com a vantagem de estar grande que tava antes. E o William foi ali testar, hein? Foi ver se acha alguma coisa que eu beneficie nessa fase difícil. Vai dar o pomo no gato, será? O Yoshi passou, hein? O Yoshi passou de fase, hein? O Yoshi começou em última, agora assume a liderança. Isso. O Thug também resolveu testar ali a Vanilla Dome. O William encontrou a primeira capa do jogo. Isso pode ser extremamente útil e decisivo. Sim. Pode acelerar muito a progressão deles. Ah, perdeu uma capa. Aí, só cai em direção munda, né? Aí... Ó, já foi. Aí as três ali, toda randomizada. Aí já saiu do cano. Ah, nossa, que troll, cara! Casco azul ali é um... O casco ali virou um casco tunado. É, isso aí foi sacanagem, hein? Que sacanagem! Ih, perguntei balão na água. Que negócio louco demais. É, se a gente tivesse a capa, dá pra pegar, né? O Yoshi veio. Sim, com a capa é possível. Não vai dar tempo. O casco... O Kupa vai... Ah, mas pegou. Conseguiu ali. Só que vai ter que passar a fase, né? Eita, que o Willian tá insano. O Willian tá insano. E agora eu posso lembrar disso aí. Nossa, velho! O Willian usando toda a sua habilidade ali pra adquirir o Yoshi. Enquanto o Thug fez uma strat um pouquinho mais fácil. Pegou a capa. O Yoshi tunado. Yoshi tunado ali no Willian. Meu Deus! O Thug fazendo strat também. Padrãozão, né? Eu tava bastante curioso pra ver isso, Duncan. O Yoshi tava brilhando ali. Eu tava em dúvida se ele tava com o poder da estrela. Mas era só um brilho fake mesmo. Brilho fake. Ele tá falando de vários Yoshis. Enquanto isso, o Yoshi vai avançando velozmente ali. Disparado na dianteira. Encontrou uma capa também. Tá com o Yoshi. O Yoshi. E tá indo embora. Sim, é verdade. A G2 tá indo embora. Sim, é verdade. A G2 tá indo embora. A G3 tá indo embora. Que esseitating do Yoshi? Não vai entrar na verdade. Isso pode ser bastante útil, ainda mais que eles vão precisar de algum auxílio para alcançar o Yoshi, que está algumas fases à frente e todo equipado. O que tem segundo ao Tang? O Yoshi está muito na frente, muito mesmo. Quem está na frente nesse momento acredito que seja o William, ele está um pouco mais à frente na fase, o Tug voltou para tentar pegar um power-up e o William está progredindo melhor. O Yoshi disparado na frente. Está o Vani com muitas dificuldades ali, foi na Vanilla Dome, voltou e não está conseguindo avançar a fase. Grandes possibilidades do Tug está telando alguém, hein? Ele de repente decidiu ir na Vanilla Dome ali, não estava querendo ir, de repente decidiu ir para completar. Olha essa tela do Yoshi ali, tudo Kaiso. Modo Kaiso ali. Meu Deus! Está insano demais isso. Meu Deus! O Big Boon não morreu com 3 hits. Esse também pode ser modificado, né? O Jeff Ross pode morrer com mais ou menos hits. 4 hits e nada, né? Olha isso, olha aí, 5 hits. Nada também, impressionante. Big Boon está tancando tudo. 6 hits e morreu. Finalmente o Big Boon morre com 6 hits. Na tela do Yoshi, que coisa absurda. Isso foi muito absurdo. O Yoshi jogou muito bem ali, apesar de todas as dificuldades impostas pelas fantasminhas voando na diagonal e linha reta e ficando invisíveis. O Yoshi passou ali sem dificuldades. O William vai se aproximando, está em segundo, seguido pelo Tug. E o Talvani bem atrás ainda na segunda fase com grandes dificuldades. Se não me engano, o Talvani ainda não encontrou a capa. É, está querendo passar na marra aí. Tá lá, a vanilla do Mi 2 toda bugada na tela do Yoshi. O próprio Yoshi está bugado. Olha os fogos saindo do meio do gelo. Que coisa absurda. Olha a completa zona. O Tug quase no fim da fase morreu também. Situação bem triste ali. O Yoshi já pegou mais uma capa, vai aumentando seu estoque de power-ups. E será que a chave vai levar ela para o lugar certo, Dunkel? Será? Que isso pode ser modificado também, para quem não sabe. Ih, alá! Tronado. Rapaz, a sede está espancando, hein? Vou te dizer, isso vai demorar muito mais do que vocês pensam. E olha que é o simples, vamos sair. Já passamos de 15 minutos quase. O Talvani está com dificuldade. Muita dificuldade. O Talvani provavelmente não está atelando ninguém. Se ele estivesse vendo a tela dos outros runners, provavelmente ele teria voltado para pegar um power-up ali. Aparentemente ele vai na raça mesmo até o fim. Vai na raça. É sempre interessante ver uma Ghost House com água. Não se vê isso todo dia. Olha só! Olha lá! E eu acho que ele estava tentando duplicar ali, para ver se pegava duas capas. Infelizmente perdeu. Um Shining Chunk tunadão ali. A culpa ali ferrou tudo. Uma completa zona pelo midpoint já melhorou mais. Tem um Randon ali. Tem um Randon ali. Que coisa! Bom, enquanto isso... Você que ainda não é inscrito no Speed Gaming, faça isso agora! Viu algum clipe que gostou? Clipe para a gente, manda! Viu! Que velho! Essa Vanilla Dome 2... Meu Deus do céu! Nunca vi um troço tão desgraçado! Bom, de certa forma o jogo está até generoso em quantidade de power-ups. Está saindo bastante. Pra compensar, né? A desgraçada que tá acontecendo aí O jogo spamou de Chunkies ali Na Vanilla Dome 2 O William resolveu usar ali a Top Secret área Pegar uns power-ups extras Enquanto isso, o Yoshi vai progredindo Sem olhar pra trás, cara Ele não voltou nenhuma fase direta e reta o tempo inteiro E olha lá a velocidade da plataforma modificada Isso também é possível Bom, Yoshi, continue primeiro O William é o último Não conseguiu passar da primeira fase O William é cercado O William provavelmente não conseguiu enxergar A linha de fantasminhas que tava se movimentando ali Infelizmente morreu Mas dizem que a segunda vez é da sorte Vamos ver se o Yoshi acerta a saída Porque se a saída não for essa Eu aposto meu rim que não é, hein? E olha que não fui eu que fiz Não ia lá Ih, rapaz Essa fase ali não tinha capa, né? As duas interrogações que tinha não eram capas 96 exit seria complicado, Jair? Com certeza, cara Seria bem intenso e provavelmente bastante demorado Mas também depende da dificuldade, né? A dificuldade dessa tá um pouco mais elevada Então o número de saídas como 11 é bem satisfatório O William aproveitou pra tentar farmar vidas ali Por alguma razão Bom, o William e Thug no Big Boo O William claramente mais tunado Preparado ali com uma capa E usa uma capa na reserva E o Thug pequenininho ali, cara Mas conseguiu finalizar Yoshi vai ganhando altitude ali com seu voo Afim de passar por cima da tela A ideia dele provavelmente é passar Acima da linha em que o Goal Tape Pode ser atingido E aí ele conseguiu Assim ele vai conseguir pegar outra saída Que teoricamente tem que ser a certa Porque só tem duas nessa tela E o William matou o Big Boo, hein? Matou o Big Boo e o Yoshi passou por mais uma fase Deve ser aquática Ih, é aquática Ó, o Thug Donut na mesma fase Uh, eu teria entrado naquele tubo ali, hein? Eu teria entrado ali pra testar Aí, vamos ver o que eles vão fazer aí Yoshi tomou Opa, vai nascer, hein? Nasceu Pegou a chave, entrou Bonitamente Bom, como o Duncan Oh, finalmente acertou de primeira Mais uma fase chata no Keep Desistiu, vai pegar o Power Up ali O que vai fazer? É, vai tentar duplicar Ah, agora que eu vi Nossa, o casco sumiu, velho O que que é isso? Eu também fiquei curioso, cara Ele subiu ali e nunca mais voltou Se olhar no teto ali, deve estar grudado Não é possível Nossa Yoshi fez tudo aquilo pra obter uma capa Conseguiu, mas infelizmente perdeu Mas é isso aí, continua na frente Resta saber se ele escolheu a saída certa E não Errou Chessa do Thug se aproximar Tá aí na segunda Convocação Yoshi em primeiro Thug em segundo Willen em terceiro Alvany muito Em último Bom, apenas pra contextualizar quem não conhece os Runners Thug é relativamente novo na comunidade Ainda não tinha experiência com o Randomizer Tá tendo a primeira experiência agora E provavelmente tá fazendo bastante diferença pra ele Ainda não tem essa malícia de telar a tela dos outros pra ver o que que pega Mas é isso aí, não tá desistindo não Falou que vai até o fim Isso aí, mano Só vai Pronto, esse Yoshi coloca mais uma chave no buraco E... Não era a saída correta Nessa fase não tem muita dificuldade, né? Nossa Bom, o Yoshi se aproximando ali do castelo do Bowser Vai entrar agora Enquanto isso Thug e o Willen lutando arduamente pra conseguir prosseguir E a tela do Thug aparentemente congelou E... Não sabemos o que aconteceu Mas é isso aí Será que ele desistiu? Porque ficou 22 minutos na mesma fase Esse é o problema Vamos ver o pessoal aqui E aí pessoal do chat Se ainda não se inscreveu no canal Se inscreva aqui Vamos chegar nos 50 seguidores Vamos apanhar aqui no começo, né? Mas em breve a qualidade vai aumentar com certeza É, o Willen escolheu a saída errada ali O Thug eu não consegui ver qual saída ele pegou Escolheu a certa Boa Enquanto isso Yoshi vai prosseguindo arduamente Pelas mais diversas salas Do Bowser Essa aí é uma sala de castelo, hein? Meu Deus, Dunkle Oi? O que você fez com eles? Tá de boa, mano Já vem ser de muito pior que isso Vocês estão loucos Lembrando que eles são uma São portas especiais Não são apenas duas Mas sim oito portas Quem terão que passar O Yoshi vai avançando Porta 6 Que coisa, hein? No randomize Você é obrigado a passar da porta 6 Talvez a gente ficou offline Sem motivo É... Não sei Mas tá recongelado Não sei o que que deu Esperamos que não seja Nada mais grave Do que um Rage Kit Meu Deus Meu Deus Essa sala aí Maravilhosa Pro Yoshi Com a boleta de espinho Girando a toda velocidade Bom, essa sala é bem famosa A maioria dos runners Já passou por ela E a maioria dos entusiastas Também já viu Sem muitas dificuldades Ali pro Yoshi Já essa Eu não faço a mínima ideia Se ele vai ter dificuldades ou não Porque dependendo dos inimigos Que aparecer Pode complicar a situação Sim Enquanto isso O William vai arduamente persistindo Ali Ele e o Thug Ainda bem próximos Embora o William Esteja com uma vantagem De power ups Mas nada definido Entre os dois E o Bowser Já aparece na tela do Yoshi Tá, o Tavania voltou, né? Yoshi no Bowser Vamos ver quantos hits Serão necessários Pra derrotar o Bowser Porque isso também é modificado É o que eu tava pensando agora Qual será a velocidade do Bowser E quantos hits Aproveitando aqui O Duncan Pra tirar uma dúvida É alterável A velocidade do Bowser O deslocamento dele O tempo que ele leva Pra jogar as coisas Não É igual Só muda A quantidade de hits Que a gente tem que tomar É Então Acho que a gente pode esperar Por um Bowser Bem resistente Ou não Ou não Já vai embora Thug também tentando Fazer uma duplicação ali Vamos ver se vai acontecer A mesma coisa que o Yoshi De o casco subir E nunca mais voltar Enquanto isso O William vai avançando Mas Escolheu a saída errada Infelizmente Minha nossa Não que custe muito tempo É uma fase Relativamente Bem tranquila É só correr Em linha reta Talvani Continua com dificuldades Ali Tomou mais um game over Eu parei de contar Depois do quinto Mas é isso aí O importante é persistir Seria interessante Ver o Yoshi Com a capa Para ver se o Cape Hill Dele está realmente afiado Já que tem uma quantidade De hits Razoavelmente Boa Para testar isso Pois é Mas aí Mas aí Quem está tanto na frente Né A única possibilidade É Se ele morrer Morrer nesse negócio Aí É muita sacanagem Bom O Eren já está ali Né Se o Yoshi morrer O Eren passa O Eren morreu Mais uma vez Ó O Jair perguntou Se é possível mudar A quantidade de bolas Que o Bowser solta É Não É padrão É É porque eu falei O Kimodo É só a quantidade de hits Que ele Toma Né Para Para ele sair Vazado Se ele precisar De 5 hits Para mudar O ciclo Então vai jogar 10 Bom No máximo Você pode Botar o Bowser É mais foda Aí você precisar De 15 hits Nele Para Para vencer O Yoshi Vai se encaminhando Para o final Ali Tronando Muito Um hit Mais um hit Não acabou Não acabou Não acabou I GG Yoshi 30 52 Ah Que maravilha Vince A Reis Na Reis Primeiro lugar Enquanto isso William Na sala Que eu acredito Que seja A mais difícil Desse castelo Tá com o benefício Ali de estar Com o cogumelo Que proporciona Para ele Um dano extra Mas vamos ver Se isso vai ser suficiente Já não está Já não está mais Com o benefício Nossa Meu Deus Ok Tungy vai prosseguindo Ali bem cuidadosamente Para não escorregar No gelo E ir para a vala Enquanto isso Muitas coisas Aconteceram ali E o Talvani Passou até ele O que? O Talvani Passou Ele passou? Passou não Passou? Não passou não Passou Não, não Não passou não Mas a primeira fase Do jogo Desculpa aí Foi erro meu Eu fiquei feliz A toa Oh O Talvani Acabou de morrer Ali Estava perto Do William Estava encostando Agora a situação Se complica A ruina Que vai pro Bowser Em Chance Faz segundo Derrotar aí O Tug O Tug Não sei pra onde Que vai Acabou de se matar Deu o game over Game over Pro Tug A sacanagem Seria se morresse ali E voltasse Até o último castelo Nossa Você já pensou A possibilidade de forfeit Aumentaria muito Galera Estou usando pro Talvani Ainda mais Tá feia coisa O Tug Mandou uma Estrat Muito boa Ali na porta 2 Estrat No Cape Quase otimizada Dá a volta Pela grade E acertando Os cupas Muito bom O William Já vai se encaminhando Ali pro final Já tá no segundo ciclo Do Bowser O ciclo mais lento Dele Porém A diferença É muito grande Ele precisa cometer Erros brutais Aí E vir a perecer O Tug Tug tava perguntando Aonde tem Cape Tug Eu não sei se faz mais Muita diferença não Cara Você precisa se teleportar Pra sala do Bowser Nesse momento E passar dois ciclos Acho que Tá bem difícil De situação Ninguém viu Talvani Passou de fase Já tá avançando Firosmente Ali Rumo Ao infinito É isso aí Talvani GG Mais uma fase Avançada Optou por Não matar O Fishin Boo Ali E morreu Morto O William Malsicando É O William foi Dar uma brincada Ali Tomou o dano Mas vai pegar Outro cogumelo Tá tudo tranquilo Último segundas Mais um hit Mais um hit Agora vai Agora vai Ai meu Deus Ficou mostrando ali Já pensou Se você já vai Sabe com o Mario Pequeno Meu Deus E GG Eu ia 35 47 Quanto isso O Thug foi ali Buscou uma cape Falou que não era o suficiente Buscou mais uma cape E agora ele falou Que tá pronto Preparado pra qualquer desafio Que o Bowser Possa ter planejado No castelo Ou não Ou não Está morto Morreu de novo O Talvani Tentou ali Claramente Sacrificar o Yoshi Mas foi trollado Yoshi ficou vivo Bom A diferença entre o Talvani E o Thug É bem grande Mas Não é impossível Podemos convidar os Que já terminaram Aqui pro Voice Já estão bem ali Acho uma boa Vamos chamar aqui Os dois Aqui ó Os dois já estão aqui Yoshi e o Inan Já terminaram A run Podem dar aí O seu parecer E aí E aí Yoshi Ah ele tá mutado Mas Bom Primeira vez Estou participando De uma race Uma honra Uma honra Pra mim E cara Que hack Zoada Porra Estou conversando Aqui vocês estão Gritando no meu ouvido Pra eu se foder No meu ouvir ali Eu tinha que apelar Tive que ir pra outra fase O pior foi eu morrendo No Roy Quatro vezes Até que os bosses Mesmo foram fáceis Pra caramba Eu só tive problema Foi no Bull Que foi uma vez Naquela saída secreta Da casa do fantasma Cara Eu dei os três hits No Roy Fiquei parado Pensando Cara Nossa Eu pensei em fazer isso Mas eu já imaginei Ih vai dar merda Então já fui meio que me preparei O Thug Tentou ali fazer a duplicação De blocos Pra obter uma capa extra E conseguiu Carai Porra Mudou minha vida Muitos tentaram Nossa Mas é difícil Cara Dar um dupe Num bloco ali É difícil pra caramba Ah é Eu tenho que abrir Eu deixo multado Meu microfone Na minha live Eu deixo sem Lá a gente tá captando A áudio do Thug Ah tá captando A áudio do Thug Beleza Isso Talvani e o Thug Nunca jogaram Nada mais Não Não O Thug Eu não sei Mas o Talvani Tem certeza que não Eu tô vendo isso Talvani perguntou O que que era Ele pensou Que era um 11 Exit comum Cara Caramba Caramba Os caras tão jogando Aí o fino Tá em Narnia Total É uma experiência boa Vai aprender Como funciona Agora já tira Aquela dúvida Aí Ô William Você telou Ou não telou Cara Não Eu não telo Pra fazer race Não Cara Você é doido Pô Aí sim Eu não Eu não telo Eu fico com tudo Minimizado Só a tela do jogo E o timer Até porque pra mim Nem vale a pena Ficar telando Porque senão Fica travando Na hora de jogar o jogo O emulador Ele dá uma Engasgada Quando fica com Alguma outra coisa Aberta junto Sabe Ô Donk Vai tomar Naquele seu lugar Tá ligado Concordo 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 Completamente Quem sabe Outro dia Que bosta De Ghost House Cara Não A Ghost House Nem foi tanto O problema Foi naquela fase Mesmo O problema Que eu cheguei lá Bonitão Como Tomei dano Ali pro Pro vento Pro bicho Bicho Invisível Ali Me surpreendeu Eu tava ali Desviando a porra Dos bichos Do nada Do nada Tomei um dano Quando eu vi Acender Aquela porra Daquele ônibus De bosta Cara Me senti num caiso Ali Na hora Me senti num caiso Porque tipo Você tem que desviar Do gerador De fantasminha Que vai pra lá E pra cá E ainda tem Uma nuvem De bus Indo pra lá E pra cá Invisível também Uai Que porra é Você se sente Jogando caiso Porque os caras Só jogam caiso fácil Ah Capa Capa Mas se aquilo ali É fácil É Sim Tá bom O Thug Tá chegando No final Ali Quanto tempo Você fechou E o Yoshi 30 e 52 Nossa Demorei demais Então Fechei 35 35 e 47 Pior que eu tive Que improvisar Legal Eu pensei Que ia achar Alguma coisa Aleatória Ali Quando eu fui ver Era uma fase Naquele começo Era uma top secret Aquilo me salvou Meu Deus Aquela top secret Ele me salvou Agora eu quero ver Essa race Pera aí Alguém tem link Não tá twitch Esse vídeo No game É verdade É mal Deleu Ele tá uns 10 segundos O Thug Não quer finalizar o jogo Já podia ter finalizado o jogo Até antes do game Mas não quer finalizar o jogo Que rapazes estão jogando No Star Wars É rapaz Olha isso É por um momento Ali a gente achou Que o Thalvani Tinha arregado Morreu muitas vezes Na segunda fase E de repente A tela dele congelou E ficou ali Mas ele voltou E mostrou Que tá indo Até o fim Aí Com dificuldade Mas tá indo Verdade Como é que eu não morri Nenhuma vez Naquele Biggie Boo E morri Três vezes no Roy Uai cara Aí Aí você Eu não sei Eu gostaria de saber também O O Yoshi É sério Eu gostaria de saber Eu não Aquele O Roy Ele não é difícil A questão é que Nossa O Thug tinha morrido Depois de Eu passei da sala Doveno lá Pensando como Pô tô na frente Todo mundo Não Não Tipo Eu já imaginei Que eu tava Nossa Eu pensei que eu tava Tava em último De novo De novo Quando eu tava Fazendo Eu pensei Na hora Tava em último Com certeza Ah é né Essa fase aí Não dá Pra fazer No Cape Aqui Talvanita Na fase Que ele tem que ser Com Cape Pra poder Passar A Saída secreta Ah e se eu não tivesse Nem uma Cape No jogo A gente ia tomar Naquele lugar Não Sabe como eu descobri A Cape Quando eu Apelei Tive que ir pra outra fase Lá Lá pra top secret Que tinha antes Lá Na primeira fase Cara você não tá ligado Onde eu peguei Minha primeira Cape Na onde Sabe quem é o primeiro Bloco lá Que fica alternando Os powerups lá É sério Primeiro item Que eu peguei Foi a Cape É sério Nossa cara Eu devia ter pensado nisso Se bem que Se bem que é verdade Lá tem um checkpoint O bloco fica até perto De certa forma Não Mas nem resetei não Tipo Eu coloquei a língua do Yoshi Ele acabou Nossa cara Eu lembro que eu tinha pego Acho que era Uma Acho que era uma Cape também Eu não lembro que eu tinha pego Eu sei que eu perdi ele Sem querer Daí eu fui até o fim E Consegui O Talvani Ele tá tentando Passar na Ghost House Mas Vai ter que voar né É Será que A gente pode avisar ele Aviso Senão eu não vou ficar preso Pra sempre Ó Andando em círculos Muitos círculos Vou dar uma Menchum de leves Nele então Aqui Tá perdido É literalmente perdido Voltou pra tela do A tela apática E o Thug Morreu de novo O Thug Também tá Um tempinho Tá lá daí já Ele tava em segundo Morreu Mandei mention pra ele aqui Espero que ele Veja Vocês tão vendo a stream por onde? Pelo multistream ou Ah não Agora eu tava vendo Pela speed game Em português Mas eu acho que eu posso Vê pela multistream É até mais fácil pra mim Pera aí Eu lembro Né Tem uma parada aí Que o pessoal assiste Pelo PC do Fizz Alguma coisinha É Eu não sei se pode passar Mas o DNA é de 9 segundos Qual que é o Twitch do Talvani? Talvani Só Talvani mesmo? É E outro é Thug K JJ É gol Que o Talvani tá dando replay No vídeo Eu não sei não Cara Mas tá aparecendo Nossa Olha a fase Olha a fase Qual que foi Daquela fase Que tava no lugar Da Yoshi Aran de 1 Aquela Aquela fase Foi lá Bonitão Como Vou pegar uma Ver se tem uma capa aqui Tranquilão Como Abrir lá Vanilla 3 Nossa Foi zoeira demais Cara Aquele caminho Aquele caminho Do low Do low Por cent Será? Não acredito nisso Eu não creio Tá me parecendo isso Cara Quando o cara Termina a special Hoje É todo mundo Mandando ele tomar Naquele lugar É sério É sério Isso Me tá aparecendo Que é isso Cara Ele tá fazendo Essa falta Porque Ele pegou Sendo normal Foi pra outra fase Então É que como ele nunca Jogou Randomizer Pode É bem possível Que ele Ache que foi trollado E não é possível Fazer a rota Do Onze Exit Padrão Tem que morrer De novo Então Tá tendo muito Problema nessa fase Olha que Essa fase Que ele fez Ele não é muito Difícil não É ué Talvan tá fazendo Fase que a gente Não fez Tá fazendo Tu aí É o Thug tá Aprimorando as habilidades Dele em duplicar Blocos Ah é Como é que Como é que Nego parou Na dry run Lá velho Eu tava vendo O VOD Como é que Parou onde Tinha uns caras Na dry run Lá velho O nome da fase Não tô lembrando Qual fase Que é essa Cara Don't Six One Ah Nossa Vem lá Cara Ah é Eu gostei Da Gostei Da Star Wars 4 Talvan Talvan Resolveu Voltar ali Por alguma razão Talvan Até agora Não encontrou Uma capa Não Acho que ele não pensou Onde é que tem Toda hora Nada ali Ele quer achar Uma porta Mágica Que não aparece Naquela tela Da Ghost de Rosa Não Não Eu mandei Eu mandei Emission Pra ele Mas eu não sei Se ele viu De novo Passar por cima Vai Caçar A capa Passar Vani A dome E3 Se quiser A tática do Talvani é passar a mesma fase várias vezes Pra ver se uma hora muda Uma hora vai ser diferente Vai aparecer outra coisa aqui Mandei mais uma mention pra ele De novo, a mesma coisa Nossa O Tucky tá caminhando pro final É, a gente já teve nessa tela aí várias vezes Do Tucky? É Ué? Ele morreu umas três vezes lá no Castelo 7 Ele tá mais de 20 minutos aí, você não tem noção É sério? Nossa, eu fui só uma vez nessa tela aí, passei? Era pra ir acabar antes de você Ué? Ele tava na sua frente Nem parece que ganhou esse Max Score, velho Toma vergonha na cara Nossa, mas também ele Viajou feio ali, né? Não escapou daquela garra lá Não voltou pra escapar dela Nossa Pode fazer uma coisa bem... Nossa, velho O que que o Tawani tá fazendo, velho? O Tawani tá treinando sua movimentação pelo mapa ali É que eu quero encerrar a live aqui, mas o Tucky não deixa, velho O que ele tá fazendo? O Tawani desistiu já? Não, mas ele tá muito longe, acabou Ele nem entrou nesse talude ainda O que que o Tucky tá aprontando? Ele tá pegando capa, é? Ele só vai passar castelo com capa? Peraí, será que já passou 20 minutos o jogo que eu terminei? Ok, tipo, eu acho que acabou, né? O jogo... O Tawani tava na primeira fazenda Quem tava na primeira fazenda Durão, hein? Aquela... É, o... É, o Iku, ali, aquela Ah, tá a segunda A segunda, é Eu falei, a primeira e a segunda É, a segunda fase Doidão naquilo que eu fiz lá E eu pensando que tava em último lugar Deve ter uma capa aí, né? Não é possível É, o Tawani Comprometido ali com a parada Ele não olha nem o Discord Nem o chat da live dele Pelo menos ele pegou uma capa ali, né? Porque a entrada muda, né? Ele achou que ia ter outra do Bowser 2 Mas entrou uma das... Não! Se inverter o negócio ali Provavelmente vai ter uma capa aí Será? Ó, ó, a capa com a capa Agora sai daí Agora resta saber se ele vai manter a capa E se ele vai voltar lá na Ghost House pra testar Eu não acredito nisso que estou enxergando O que que o Tawani tá na sala 2 de novo? Eu não sei, cara Terceiro isso Tá na sala da Lake, né? Que belo passeio É, a gente tá vendo alguém passear na sala da Lake Uma fase bem soda E ele acabou de moer Tão feio que foi a piada E acabou matando o cara O Tawani tá tunadão ali Todo equipado Duas capas Não Eu lembro que eu Eu fui nessa parte aí, nessa tela Eu fui bem trollado pelo Magic Cup Porque eu ia perdendo uma capa por causa dele Eu fui tentar matar ele Só que eu atravessei Ele não deu dano O Tawani tá capado Capa O que que o Tawani tá fazendo? Ah Fezes Boa pergunta Quem matar esse Magic Cup Ele não quer matar? Ah, deve ser por causa dessa tela Que ele teve problema, né? É Já é um histórico dele, né? Ele já chegou na Na porta 6 Chegou Já morreu lá Mano do céu Essa porta Cara, eu só passei daquela merda Por causa de eu Tô tendo mais, velho Não tenta pegar o copo Filho do topo O que que o cara tá fazendo, velho? Olha aí, tá lá na porta 6 E volta tudo Nossa senhora Ah, tá na porta 6, hein? Ainda tinha uma depois dessa, não tinha? Tinha Acho que sim Tinha, mas é a porta 5, eu acho Ah, é Aí depois da porta 5, eu acho Não, Thug, não Thug, não Thug, deu pause Cedo demais Ela fica aqui pra sempre, velho É, aparentemente Quando ele tomou o dano ali Ele pensou que podia pegar a capa ainda O marco tá saindo Ele tá dando pause muito cedo, é isso? Olha lá, perdeu o casco Cadê o casco? Subiu e nunca mais voltou Ele não cresceu Tá junto com o casco do Yoshi Lá em cima, em algum lugar Não faz isso, mano O que que o piado voltou lá pra trás de novo, mano? Ele tá pegando o cogumelo Só que ele tá pausando e saindo Ele tá pausando e o Mario não tá crescendo Quando ele der pause E daí o Mario fica pequeno Mesmo ele tendo que pegar o cogumelo E toda vez ele tá perdendo a capa ali A capa não Cadê o casco? De novo Mano, esse tag Alguém avisa pro tag O que que ele tá fazendo? Ó porra Ah Aí, agora foi, hein? Tem algum lugar pra ver aqui Sem dar spoiler, gente? Eu acho que eu tô dando spoiler Não, não tem como dar spoiler É, só se você é assistido É porque eu tô assistindo direto Do, 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 do Do streamer Do, do Da fonte Tá, deixa eu testar aqui Porque o Wagner me avisou Que que eu tô dando spoiler É, realmente o spoiler é grande Putz Até porque a gente, é Sincronizou os tempos Então fala pra mim Quanto tempo que tá o Talvani? Aí Cinco, cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Nossa, aqui tava cinquenta e seis Zero cinco É, não pode Não pode Ver na live Lá mesmo De game Português Ah, que bosta Foi mal Foi mal aí, pessoal Principalmente o Wagner Vai, Wagner Podem banir o Wagner Ó Eu não sei que fase O Alvani está Não dá um prazer De uma hora, né Se não der uma hora aí, mano Aí você vai fechar? Sei não, mas O Tag Tá Tá Como ele fala, né Tá de Rock and play Pô, podia jogar de novo Ainda poupava ele Easy No capa Eu já não sei mais onde o Talvani está ali O rolê já está grande demais Mas vai completando aí Quarenta pontos, hein? Esperando carregar Meu amigo Aqui o Talvani pegou quarenta pontos O pessoal do canal aí que ainda não se inscreveu, ó É, se inscreve, gente Liguei em português Olha, eu achei chique o que o Tag Fez ali, hein Muito chique, muito chique Muito bacana Eu espero que ele não zippe nos blocos ali atrás É agora, hein Isso sim O Tag foi? Não, não, não O Talvani foi? Será que o Talvani vai passar? Ah, meu Deus Ele descobriu Será? É agora? Não, calma Tem isso aí, né Falta só o Big Bull Não, o problema é que o Big Bull vai ser um Vai ser um perno, né Qual a que é a música do Aitor Sanna aí, velho? Não, falta o Big Bull, mano E agora, velho Nossa, ela tirou pra cima O bagulho Vai pro... Mas tomou Tomou o Hit Será que ele... Isso é muito triste Mano O cara já olhou O Mioca Fantasma ali Apavorou Ele levou o Hit de novo Ai, acho que vai morrer Bom, pelo menos agora Ele descobriu que tem a capa Ele descobriu que é pra lá Que ele tem que ir Só que descobriu que a luta contra o Bull É difícil pra caramba Mas ainda tem chances contra o Thug, hein O Thug... Não sei Eu acho que pra ele Seria melhor ele fazer o... A alta do low por cent, cara É sério O Thug... Meu Deus Ok O Thug tá esperando o ciclo ali E agora, hein Finalmente o Thug passou daí, né Acho que é mais longe De quem já foi Se ele não passar daí Ó, ó Se ele não passar dessa porta agora Cuidado Ai Olha a sorte Tá tudo dentro de cadastro Ok Ainda tem essa merda aí Meu Deus Nossa Não É sério? É sério isso? É sério isso? O quê? Não William, dá um pause play aí Tudo isso pra isso? Tudo isso pra isso Não, mano Ah Really? Really? Meu Deus Não O que que o Talvani tá fazendo ali? Ele arregou? Ele tá passando as outras fases Isso sim Nossa Thug Não Cara Enredou uma mensagem ali Eu rodei o randomizer Bom Já batemos a marca de uma hora Sinal aí Que vai todo mundo jogar 96 saídas Ai meu Deus E olha aí, Yoshi E eu tava dando ideia de que Ah, essa categoria é curta Podia fazer um alquesta Sei lá Mas não Provavelmente ia ser mais fácil Porque a gente só pegou Porcaria ruim É Tem detalhe, né A gente poderia ter pegou Uma rota mais fácil Talvez umas fases Bem mais tranquilas Que nem uma Yoshi 2 Ou uma TP1 Teve um randomizer Que o Eren ganhou, né É Quem fez Foi no Astral De randomizer Ele fez uns 39 minutos Porque a sede tava muito boa Boa pra mim? Pra fazer 39? Porra De verdade eu quero entender O que o Talvani tá tentando fazer ali Ele começou a fazer um caminho Depois ele desistiu Agora ele voltou pro castelo Cara Por que que ele não tenta pegar A saída secreta Daquela casa fantasma ali Não Então dá pra alinhantar ali Direto pra esta rua de dois, né É Ele podia ter feito isso Ele fez aquela rota toda O cara voltou só pra isso Ah não, véi Vamos ver, hein É agora É agora Agora vai Agora vai Tá encostando no Thug Grande chute Outra épica Ok Ele voou Ele tá voando Rezem bastante Rezem bastante Será? Será que ele consegue? Ele já sabe o que vai encontrar Vai dar ruim Ah não, cara Pelo amor de Deus Ele tá morto Ele tá morto Ele vai Todo de novo Ah não, cara De uma coisa A gente pode ter certeza O Talvani Nunca mais vai querer Jogar Rando Mestre Depois dessa aí Mas sim Já abriu a maioria Não Desse jeito Cara Eu acho Eu acho Que nunca mais Acho muito difícil É A minha experiência Também foi bem traumática Eu sempre tive experiências ruins Até porque A maioria das Randomizers Do Dunkel Aqui ganhou O profissional Aqui ganhou Mas Ainda assim Cara Bom O Talvani Joga até Tá com trauma aí O Talvani Aparentemente Compreendeu Que é por ali Mesmo Que ele tem que ir Resta ver Se ele vai conseguir Derrotar O verdadeiro Boss do game O Jonas Que tá aí No chat Ele Jogou uma vez O Randomizer Ele fez um cast O Randomizer Em duas horas E ele acha Que foi ruim É Não, não, não Não Talvani Não Meu Deus Não, não Milani Vê o Scott Ó Tem gente Que você tem que Sacar Ó Não dá pra mim Cara Eu vou lentamente Ó Porra É sério Não dá um bando Esse maluco Aí O que que Os babus Porque tá muito Engraçado É Faz falta mesmo Os clipes Pô Catatau É O Randomizer É isso aí Mesmo Cara É sempre assim É sempre Essas coisas Louconas Que você vê Por aí Bom O Thug Conseguiu fazer Tantas vezes O castelo Do Bowser Que ele já Tá até Com as Estradas Atimizadas Ou não Tá em treinamento Ainda Ai não Meu Deus Meu Deus Que cagada Tava de mais uma vez Um jogo ruim É De novo Naquela situação Tá pequeno ali Vamos ver se dessa vez Ele vai tentar Jogar um pouco Mais safe Ou se vai Pro tudo ou nada De novo Sem morrer Quem vai parar Para Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quem tá fazendo Ele tá muito Trancadão Ele tá muito Trancado Só digo isso Meu Deus Agora acho que é Backdoor Será que Finalmente Ele chega lá E vai Tentar Ir full speed Ali Na strat Mais otimizada E aí A gente ajuda O Thug Ou não Que ele perguntou Aqui no Discord Agora vai Conseguir Agora Só derrotar o Bowser É Mas ele Mas ele não lembra Que é mais de um hit Lembra Mais de dois hit Deixa ele descobrir Eu também acho Que ele tem que descobrir Isso aí Deixa ele aprender Enquanto isso O Talvan Ele vai Chegando ali Ao final Do confronto Com o Big Boo Ele vai conseguir Trancadão Mais de dois hits Meu Deus Situação Faltam hits Vai Dá uma falta mais Que coisa Matou não Acho que não matou não Correu Pensando que eu tinha demorado Pra caramba Pra zerar Passou GG Tavani Que prograde Tavani Conseguiu Honrando aí Eu sub Sub-11 Agora Aê Tavani Caralho Tavani Pega a capa de novo Vocês vão esperar As caras terminar Tô esperando o Tung terminar Sei não Infelizmente a gente tá muito longe Ainda faltam as oito portas Do Bowser Né Ele veio dando pra onde Temos a programação Aqui né O Guki falou que o Tug Então vai morrer de novo Se o Tug Der bobeira É perigoso Tavani alcançar ele Acho que depois de todo Esse treinamento Do Tug Dificilmente Ele vai errar Aí no Bowser Será? Esse Bowser Foi pesado Cara Vou ser bem sincero Eu tentei Bem safe Quando eu fiz Minha partida Eu nem quis saber Tentar fazer skip Nem nada Porque eu já imaginei Que No meio da Muito certo Eu só fui No mais safe possível Vamo lá Vamo lá O Tug Já tá indo Pro último ciclo Aí Finalmente Que tormento Ah é Essa Vanilla 2 Também me deu Um problema Do cacete É verdade Essa Vanilla 2 Foi tensa Quem vai descobrir Que a saída Não é essa Ah velho Nossa Eu acho Que um dos meus maiores Problemas Nesse rando Mais É que Quase todas Essas saídas Que eu peguei Eu peguei A saída errada Quase todas E agora Eu tava Eu tava torcendo Pro Biggiboo Ser a saída certa Mas você não vai ficar Bolado pra caralho Não A saída Eu peguei A saída anterior A do Biggiboo Antes Eu descobri Quando eu descobri Quando eu descobri Que era o Biggiboo Nossa senhora Não Eu entrei no Biggiboo Primeiro Eu não ia regar Na luta Ali Não Tipo Eu imaginei Que era uma saída Normal Que nem a saída Da Ghost House Mas não Era uma luta Com o Biggiboo E o Thug acabou 1 hora 8 minutos E 43 segundos GG 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 Thug Meu amigo Bom Já vamos acelerar ele Pra ele vir aqui Logo pro Voice Que a extensão da live Já tá grande Pois é né Já temos Defender os 4 Com os 4 Colocados Não sei nem se o Thug Vai aparecer aqui Mas mesmo assim Eu não sei Mas Ah chama o Thug É Quem acaba É notificado ainda Caralho Que porra Dogmaticamente a mensagem Né Ô Milan Que porra isso aí Que que você tá falando Yoshi Porfeite O que lá no 11 Exit 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 O que Ah não é o Hendrick Ele tá falando do Hendrick É a partida dele Pendente Com o Lazy Cheater Caralho Os caras já entram na Chocolate 3 Com a capa ali E morre Porra Ó o Thug Não quero Não quero falar sobre nada Vai falando aí mano Tá bom Estou esperando o seu lugar Obrigado cara Ficou sem bastante E aí Thug O que que tem que dizer Respeito desse Andromizer aí Deu tudo certo Tudo que eu treinei Deu certo É mano Eu curti muito Sua Strat lá velho Como é que você fez Aquilo na sala Do Castelo 7 lá Qual delas velho Porta 6 Castelo 7 Porta 6 Castelo 7 Velho Ah Qual que é a porta 6 velho Porta 6 é com água Lá que você sobe Ah Nunca tinha visto Aquela parada não velho Eu já fiz Não é isso com ele aí O bagulho é insano velho Não fazia ter Que era tão difícil Aquela porta lá não Até agora Eu só passei com dois Amelibus né Não sei se vocês perceberam Aquela porta 6 cara Eu fiquei traumatizado Com ela Por isso que eu sei Passar ela Eu fiquei tanto tempo Nela na época Que eu fui tentar fazer Que o Duncan Eu penso Acho que foi a primeira vez Que apareceu Que ela faz Aquele jeito O Discord deu uma Nossa cara Oi o Milani Não meu Discord Deu uma travada Pesada aqui O Duncan Tá de sacanagem Fazendo essa Hacking Que Que Sério Sério Nossa Aquela porta 6 Ah não é assim A porta 6 Achei que era assim No jogo normal É que eu nunca tinha visto A porta 6 É quase igual É A velocidade dos Bambolê lá É diferente É só a velocidade Dos negócios Dos bagulho Que é diferente Que é mais lento Do que essa coisa Que você viu agora Aquela Foi quase igual Foi quase igual A original Ah Não sei Capa Segunda Mano é só Desviar Do serrote ali Não o problema É só se trocar A fase Por serra gigante Porra Top Legal Eita É difícil Small only Infernal Cara É muito difícil Já treina Um oposente Aí mano Quero saber Quem foi O pioneiro E entrar na VD3 Lá na IOSX1 E pegar a keep Foi o primeiro Foi o William Foi o William Porra Me achei genial Depois fui ver o Voj Tá todo mundo Na mesma fase Que eu Na hora que eu entrei Eu já me matei Ali Até acertar Estrat no Cape Demorou um tempo O primeiro Quem fez isso Fui eu Foi Eu acho Foi depois Mas quando ele viu Que era o William No M3 Eu achei que ia desistir Ué Mas o Shikane Tipo É Eu sabia que tinha uma cape Lá pelo menos Véi Fácil que eu não conheci Não Ah é Thug Você não tava aqui Né Adivinha onde que eu peguei A primeira capa Véi Onde Só de linha Sei lá Véi Eu conheço o jogo não Ele pegou Na Na DP4 Na Donut Plains 4 Cara Fazendo O Castelo 2 Calma Tu foi lá em cima Ah não Era Não As fases Ficou trocadas Mas a fase Tem O level dela Que negócio Tava girando Que negócio Tava girando Ridicularmente Lá Que negócio Estrela Aquilo Eu não sei Como é que funciona Aquilo Aquilo lá É ultra velocidade Cara É RNG Tá aqui A língua Lá do bicho Vamos ver o seguinte O Talvani Tá muito longe Acabar Proveiamos Provavelmente Ele vai ter muito problema No Castelo do Bowser ainda Ele vai entrar Na Starwood Não Ele tá na Starwood Vai pra Starwood 2 É cara Tá meio Complicado Eu vi que ele ficou Um tempinho Na primeira fase Deve ter ficado Uns 25 minutos Na primeira fase Na segunda A primeira A primeira A primeira Realmente Desculpa Na primeira Depois que eu passei A primeira De primeira Eu tive um problema No Roy Ali Que eu dei 3 hit Fiquei olhando pro lado Achei que ele ia morrer Mas Eu acho que eu ia ir bem Nesse Randomizer Mas não tem como não O Taldo do Bowser Acabou comigo Tipo Eu imaginei Que eu ia ficar em último Depois que Do que eu tava acontecendo Nas fases Mas Depois que eu vi Que eu fiquei em segundo Nossa Nossa Eu tava N O que que falta pra ele Pra você tá hoje Todo Ele já tá Mas você tá hoje Né Pra ele Falta Ele tá indo Pra SW3 De certa forma Falta duas fases Só É tranquilo O problema É o Bowser O problema é É só que a saúde do Bowser Porque tem a porta 6 Bom O que eu acho Que seria bem interessante Seria convidar Todo mundo Que tá assistindo Pra se inscrever Nos canais Dos Runners E Se inscreve no canal Se inscreve no canal Eu acho que é Orlando Talvani No canal dele Sim Luz.tv Barra Talvani Sim Aproveita e se inscreve No canal do Yoshi Do Yoshimitsu Do Tug No meu canal O canal do Tug Do Dunkel também Que é o Restreamer aqui No Milani Isso Até mais Os nomes dos canais São exatamente do jeito Que tá aparecendo Na tela pra vocês Isso E tem uns links Aqui também Que o Vai Wagner postou aí Com o comando R RC É velho As 11 horas Temos races aí De Donkey Kong 3 Aí Não tem não Não tem não Cancelado Como assim Veja o chat Do SMW Brasil A race das 10 e meia Foi cancelada Não Quem tá falando Não Com o King Kong Country 3 Ah tá Desculpa Perdão 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 As 9 horas Beto contra Demon Eu não sei Mas é do Do Endry Que tá Suspensa Irá acontecer Velho Ó Não estamos Na SMW Brasil Nós estamos Na SMW Brasil Em português É Delay mental Então vai ter Às 11 da noite É Às 11 da noite Beto Beto vs Beto contra Demon O jogão Hein Ah é O nome do Tuggy tem um J Na tela Não Mas tá certo Ali pô Pelo link Que o Wagner Mandou Ah não Pelo link sim Só pelo Pelo nome Da tela Que tava errado Não Tá certo A tela pô O J Mais é Só pra Twitch Mesmo Que já existia Um com J Um J Só pô Uhum Pra roubar A meu link Ah Talvani já tá Lindo pro Bowser Né Talvani tá Falta Acho que só é o Bowser Mesmo o castelo dele Só que o castelo dele É um inferno Né Ah o castelo Demorei um pouquinho Aqui no meu split Eu demorei Só 38 minutos Ponto zero Eu passei Acho que foi de primeiro O castelo Só que tipo Foi um de primeiro Meio cagado Né Porque Tipo Com tanto cuidado Ué Talvani no Bowser Primeira tela Da porta 5 Muito fácil A gente pode vir aí Eu acho que Como o Talvani vai ir no Bowser Qualquer coisa A gente fecha E manda vocês pro Talvani Lá velho Isso Que em teoria Era pra demorar uma hora Essa race aí Acabou Se prolongando um pouco Um pouquinho Minha culpa É A verdade tem que ser Uns 30 minutos É É Quem quiser ficar bom No jogo Jogue 95 saídas No Cape Rando mais Por que que o Talvani ficou espremido Ali no layout Vocês não viram o episódio do layout Eu vi O que aconteceu Deu velho Nós tínhamos alguns problemas Técnicos Técnicos Problemas técnicos A gente treinou o estagiário Bem na hora da transmissão Estagiário Duncan Foi treinado na hora Adquirindo sua nova função Treinado Treinado Engraçado 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 Não sei Meu timer ficou Meu timer E hoje Ficou os mais feios Aqui No layout Tipo Eu tava feião Também Arrumaram Eu acho É aquilo lá A gente falou Que ia ter o treinamento Vai Duncan Receba Ele vai treinar Ele vai treinar Ele vai treinar Ele vai treinar O Talvani aparentemente morreu Velho Talvani deve ter morrido Porque pra ele escrever Chega ali Chega Então já foi Ele mandou logo I, nossa Instruindo o PTBR Levou uma Ossada Levou uma ossada Um golpe mágico Desistiu É, já deu um Rode ali Já era Profeitou Então vamos acabar Aqui, né Não sei nem se Talvez vai aparecer Uma peninha Uma peninha Realmente Realmente A for race Boa Vamos ter mais races Dessas No futuro É bom pro pessoal Treinar, né Com outros random Mais aí Vai gerando uma seed Vamos praticando Tem que ter mais Ando Mais É cara Até porque Depois de um bom tempo Sem jogar esse negócio aí O cara descalibrado Não foi muito bom não Me senti um Viu aí Jogando isso aí Ó Calma aí Falta a Vani aí Alô E aí E aí Vani Como foi essa Primeira experiência Com essa coisa Chamada Ando Mais Eu prefiro o Kais É Não tô dizendo Que os caras Que jogam a Kais São ruins, né Esse Oxi É A segunda fase Ali Você ficou Sofrido, né Aquela Weiku ali Você passou Mar pequeno Nas serras Weiku Que é? Weiku Na segunda fase Weiku A segunda fase Nossa A fase da Special World É Please, Thug Vocês não jogam 967 Zé Weiku É o nome da fase E aí O Tavani Mais na frente Ficou com dificuldade Pra entender Aquela Ghost House Na água, né Ah Se foi até Vanilla Dome Entrou ali Só pra Achar uma capa Que não existia, né Mas onde era o Castelo 2? Lá Consegui algumas capas Lá, né Castelo 2? Por que você não entrou Pela 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 Entrada Aquela Última Fase Que você tinha Aberto Lá Dentro Do Mundo Da Caverna Pois é Nem Pela Poxa Aí você nem precisava Fazer aquela fase Bem que eu nem sei Que fase que era aquela Que você tinha Aberto Mas o UBI Deve ter sido Algo mais fácil Mas foi muito engraçado O Tavani Se matando Pra Achar uma capa Aí quando Acha E volta E consegue Passar por cima Da Ghost House E vem um Big Boo Tunado Muito Tanque Cheio de Troços Na terra Foi muito triste Que bola Tava complicado Mesmo Cara Eu passei de primeira Mas foi meio Que na sorte Passei de segunda Cara Porque depois Depois que eu fui Atinar Para o bicho Ali Eu Eu Já Estava Sem Alternativa Acabei Escapar Dos bichos Tudo Ali Não Porra Ô Ô Tanque Oi Como Como é Que foi Tua reação Quando tu Viu O Big Boo Na primeira Vez O Big Boo Foi suave O problema Foi o Roy Eu dei 3 hits No Roy E achei Que estava Rapidão O cara Subiu a parede Não entendi nada Eu não estou mandando Para aquele Para aquele Negócio Não Mas eu estava Estava de Cape Eu acho O que me dava Dano Era só o Camerame Rabu Lá Você chegou A ver ele De primeira Não Ele me Estourou Eu estava Com dois Para Eu acho Eu nunca Sabia Quantos Hits Eram Os bosses Mas eu acho Que era 8 Cada um Tensando Aqui Acho Que era Uns 6 Sei lá O teu Spam Meu Roy Ali Era Tanquezão Meu Roy Tancou Um skin De hit De boa Ali Acho Que O Roy Que eu fui Derrotado Tinha uns 6 Hits 8 Acho Que não Era Não Levar Uma Firepower Ali Para o Roy Ia Fazer Uma Maravilha Não Tem Que não Cara Eu não ia Você dar muita coisa Não Teria que Meio que Ficar Spamando A Firepower Nele Para poder Fazer Algum Efeito Mesmo Porque é Muito Hit Ele tinha Muito HP Ali